olá pessoal passando aqui rapidinho para mostrar pra vocês a minha falenops florida olha que coisa mais linda a gente é desde que a minha menina ganhou ela já é a terceira vez que ela está florindo porque nem eu não corto essas achas que depois futuramente pode ser até que eu corte se eu não tivesse cortado essa acha não estaria dando agora aqui porque ela está dando acho que eu não cortei aqui ó talvez demoraria um pouquinho pra dar ela sentada mas acho que eu não estou cortando de vez quando da outra vez saiu até uma do lado né que era até essa aqui aí eu não cortei agora vamos ver depois se vai vir nessa aqui também veio acabou vindo uma outra aqui mas essa aqui é essa que ela veio do lado ela não foi das acho que eu tinha conta não essa aqui ó ela já tinha dado e agora nela veio essa belezura aqui olha que bonito e essa aqui já vai três meses já que ela está aberta a gente ganhei ela em novembro do ano passado novembro dezembro janeiro e fevereiro e isso final de novembro olha aqui ainda está florida e olha que eu tinha passado ela por carvão para abrir o que às vezes a pessoa acha que é difícil cuidar de orquídea gente não é difícil que ela é folha nova ela só precisa de carinho ela nem não é tão complicado assim essa aqui ó a minha chocolate está com a flor ao que tem essa aqui também outra falei a nossa essa que é amarela né tá com a flor ao é a segunda vez que ela está dando desde que ela está comigo ela tem até o marcha aqui ó ela deu eu não cortei quem sabe a futura mãe vai dar um aqui e veio uma do lado né mas eu vou cortar porque não sei se tira a força delas e isso aqui ó não sei que orquídea é essa é que a minha prima tinha me dado estava custando tanto a desenvolver e agora ela está até com folhinha nova aqui ó eu viajei para o espírito só quando eu voltei as orquídeas estava tudo com folhinha nova acho que elas não gostam que você fica olhando elas demais não isso aqui ó essa aqui ela está com uma deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui eu não sei se isso aqui é uma folhinha ou se isso é uma arte floral aqui ó eu não sei também vermelhinha não sei gente e olha que linda a raiz dela não é que tá grudado aqui ó essa aqui também que ó é só que essa que eu acho que é folhinha porque tá muito verdinha isso aqui ó tá muito verdinha acho que essa é folha se não é floral agora essa aqui já tá né mas vermelhinha não sei vamos ver depois essa aqui é a chuva de ouro né tá vindo aqui com mais floral aqui quer ver aqui dentro ó deixa eu ver se dá pra vocês ver aqui ó tá vindo com mais floral aqui vai dar flor de novo e meu chifre de viado tá indo muito bem com a orquídea plantada nem lá as raizinhas como é que tá saindo pra fora que maravilha gente muito bom muito bom mesmo o meu tronquinho também está com folhinha nova e tá vindo uma outra aqui ó bem pequenininho aqui ó não sei se tá dando pra vocês verem ó tá parecendo um carocinho aqui ó olha que maravilha que ele tá ó as raízes até saíram pela manta tá muito sadinho então gente é isso que eu tinha que mostrar pra vocês quando tiver mais novidade eu faço outro vídeo mostrando bom dia pra vocês